Fala, Matheus Starnig aqui, naquele quadro onde eu respondo as perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram. Bora pra cima! Primeiro aqui, ó, Gustavo de Silva Underline. Como fazer para manter os alunos por anos? Olha, por anos, né? Eu acho que você tem que começar por meses, porque é difícil você controlar aluno por tantos anos. Mas o que eu te recomendo fazer é o seguinte, cara, entrega sempre mais do que as pessoas esperam. É o que a gente chama de over-delivery. Hoje, com tecnologia, cara, o que você pode fazer? Crie um grupo de fomento dos seus alunos, nivela os seus alunos e põe dois grupos. Ou tão só um grupo, onde ali também você fomenta, troca com os alunos, envia conteúdo extra. Eu gosto dessa questão de você entregar, por exemplo, um WhatsApp, um vídeo, um PDF, alguma coisa para mostrar para o aluno que você está pensando nele ao longo do tempo. Por exemplo, uma coisa que, cara, ninguém no mercado de música do Brasil faz. Só a gente que faz é rodar pesquisa de satisfação com a galera. Então, todo mundo que entra na escola, um mês depois, a gente já roda uma pesquisa perguntando o que você está gostando, o que você não está gostando, o que te fez entrar na escola, o que você mudaria. E nós levamos a sério isso, cara. Tudo que está ali, que a galera pede, que poderia mudar, nós nos esforçamos para mudar. Então, por isso que hoje em dia tem dez mentorias. A gente só tinha, acho que, quatro mentorias por mês, a gente tem dez. Por quê? Tem mais dias diferentes para os alunos. A gente colocou desafios e jam sessions, por exemplo, todo mês. Um mês tem desafio, outro mês tem jam session. Por que a gente colocou isso? Porque os alunos falaram que precisavam de mais motivação, de coisa externa. Então, essas coisas de desafio, jam session, motivam a galera, grupo de fomento. Além, óbvio, né, gente, de ter coisas organizadas. Então, procure ouvir os seus alunos, cara. Procure saber, cara, o que você está gostando, o que você não está gostando. Rode pesquisas com eles, né? Pergunte francamente, fala assim, para me ajudar a melhorar. O que você está gostando, o que você não está gostando. Bento, underline, Carlos228. Já ouviu? Ou Ben Yunson. Se sim, o que acha da forma dele de tocar. Chatinho de falar, né? Ben Yunson. Yunson. Eu vou revelar para vocês que eu fiquei na dúvida como você pronunciava. Eu olhei no Google Tradutor. Google ou não? É, acho que é o Google Tradutor. É bom, cara. Você põe lá o nome escrito e ele pronuncia certinho para você. Olha aí, moleque, toca muito, cara. Aquele estilo de jazz moderno que não swinga. O que quer dizer isso? O que swinga no jazz? É a colcheia, né? O cara toca, basicamente, cara, a semicolcheia para cima. Semicolcheia, fusa, cestina. Então, assim, cara, muita precisão. É um lourinho branquinho, cara. Se não me engano, ele mora em Nova York, né? Muita precisão. É fraseado moderno. Cria muito impacto, porque tem muita densidade, tá? Eu gosto. Não é alguém que eu ouço no cotidiano, tá bom? Eu sinto falta, às vezes, de mais desenvolvimento de ideias, mais interação com a banda. Mas é uma proposta, cara. Não quer dizer que se não tem interação, se não tem tanto desenvolvimento de ideias, não é bom. Essa galera que toca nesse hype é uma outra proposta. Eu também gosto, tá? Mas não gosto tanto contra outros guitarristas ou outros músicos. O Goofy Goofman. Sterling. Porque o estudante de músico sofre preconceito no Brasil. Nos Estados Unidos é diferente essa relação. Então, olha só. No mundo inteiro, não é uma coisa amigável na família. Você, pô, quero ser músico. Porque o artista, ele é visto muito como um cara idealista, como um cara romântico. Não é só aqui. Agora, é claro que lá na Europa, nos Estados Unidos, tem mais músicos de sucesso. Tem pessoas que estão, cara... Nos Estados Unidos, você pega os mais ricos dos Estados Unidos. Tem lá um músico na lista. É claro que quem consegue quebrar essa barreira, se tornar um milionário com a música, é alguém que está fazendo entretenimento com a música. Mas a música acaba sendo vista dessa maneira. No Brasil, muito mais. E eu vou te dizer que o músico também tem culpa nisso. Porque você pega muito músico já velho, o cara casado, com filho, e se comportando como um cara idealista no sentido de... Ó, se não for a minha arte, dessa maneira eu não aceito. Então, está lá a família, às vezes, passando um perrengue, e o cara não muda para ser alguém que está trazendo essa provisão. Então, tem um lado, tem um preconceito, tem um conceito formado pelo que as pessoas observam, e tem também, cara, o lado do músico, muitas vezes, que se comporta de maneira, às vezes, até adolescente. E não se vendo como alguém que, cara, se não está dando certo dessa maneira, eu vou fazer algo com a música que não necessariamente eu gosto, mas é isso, está precisando, está precisando. Tá? No Brasil é mais complicado também, porque é um país que tem voo de galinha, né, cara? O Brasil só faz voo de galinha. Melhora, aí você acha que vai voar, pum, cai. Melhora, cai. Então, música sofre muito, né, o músico sofre muito. É o primeiro a sofrer quando tem uma crise, e o último a se recuperar. Então, juntando tudo isso, é complicado mesmo, né? A gente tem que entender que, no Brasil, qualquer coisa que não seja, tipo, um padrão médico, ou então, até mesmo engenheiro, que você vai preparar, né, é um tipo de profissão, medicina, direito, advocacia, que você se formar, você precisa fazer a faculdade, e precisa ter lá o carimbo de um órgão, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem o CRM lá, da medicina, né? Então, eles são regulados. Então, além de você ser formado, tem regulação. Já o músico, não, cara. O cara, eu larguei a escola, eu sou músico. E não tem nem como você falar, você é músico até a carteira, você fez faculdade, não tem isso. Então, por causa disso tudo, às vezes, bagunça. Eu também não acho que o músico tem que ser formado, necessariamente, não é respeito disso. Então, é um assunto bem filosófico longo, tá? Mas eu não sei se vocês entenderam, eu coloquei, joguei algumas ideias, eu acho que tem a culpa do músico, e também tem uma questão social, de como o país, ele está enfrentando, os ciclos econômicos e tudo mais. Ô, Rômulo, como você lida com o erro durante uma apresentação? Você erra? Cacá. Eu erro pra caraca, cara. E como improvisador, principalmente que eu tenho essa formação do jazz, do fusion, da música brasileira, é muito comum, cara, estar improvisando mesmo, largado, correndo risco. Então, eu sou dessa escola. Eu me acostumei em ver o erro como uma coisa até boa. porque quando eu erro, né, trava alguma coisa, eu vejo nisso uma oportunidade pra, cara, vamos usar esse erro aqui, esse percurso que foi mudado. Vamos usar isso aqui pra fazer alguma coisa legal. Então, eu sou muito dessa escola. A escola de Joe Scofield, tocando, né, você vê que, cara, o cara está o tempo inteiro correndo esse risco, né? Então, eu sou mais dessa escola. Erro e está tudo bem pra mim. Fê Underline Leap. O que fazer é quando você tem uma rotina fora da música, você tem pouco tempo pra estudar. Ó, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não estou estudando. Então, é um esforço que eu faço lá, aquela pergunta sobre profissão músico, né? São coisas que eu estico o braço desse canal do YouTube. Olha, você imagina a trabalheira que dá isso aqui. E eu não estou tocando. Eu gostaria de estar tocando agora. Estou olhando aqui agora. A minha guitarra está plugada. Desligando isso aqui, eu vou jantar e eu vou tocar meu instrumento. Eu já atendi meus alunos. Ó, atender os alunos. Eu estou tocando meu instrumento? Não. Eu faço muitas coisas. Aventa por cento do meu tempo, eu não estou tocando. Então, eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho pra tocar. Então, o que eu faço, cara? Eu estabeleço horários no meu dia. Normalmente, eu estudo à noite. Então, à noite, nove horas, eu vou estudar de nove às dez e meia. Amanhã, vai dar um tempinho de tarde. Eu vou estudar de tarde. Então, estabeleça horários no seu dia, cara. Isso ajuda demais, tá bom? Qual o diferencial do Clapton para ser considerado o Guitar God? Eu não gosto desse negócio de Guitar God. Eu acho que é coisa de jornalista. Pra criar headline de impacto em jornal, vender matéria. Então, sempre se criou essas coisas, né? O Deus da guitarra está no Brasil. Porque chama atenção. E agora, o Eric Clapton, cara, tem uma história gigante, né? Tem, por quê? 50 anos de guitarra? Então, é um cara que faz parte da história, né? Da guitarra, do blues ao rock. Tem vários hits. Não é um cara virtuoso. Não é um cara que você vai olhar e você vai ficar impressionado como o George Benson tocando. É um Steve Vai que tem aquela virtuosidade. É uma outra pegada econômica de usar bem a guitarra na maneira de cantar. Solos bonitos, marcantes, boas melodias. Então, é mais pra esse lado. Também é um cara que criou uma linguagem lá atrás. Você também tem que colocar ele dentro do contexto histórico. Se de medida que estivesse vivo hoje, e aí? Ele estaria hoje, caraca, bestocando igual a galera toca hoje? Talvez continuasse fazendo as mesmas coisas, né? Igual o Malmsteen. O Malmsteen está desde 84 fazendo a mesma coisa. E aí, cara? É o Malmsteen mesmo. O cara tem a linguagem dele e quem rir para criticar? O Eric Clapton está fazendo as mesmas coisas há 30, 40, 50 anos. Mas você é a linguagem do cara. É o cara. É o Carlos Santana, a mesma coisa. Poucos caras, né? Eles continuam se renovando ao longo do tempo. Até que o Eric Clapton, como carreira, tentou várias coisas, né, cara? Tem um lado acústico, um lado mais popzão. É música que tocou em rádio pra caramba. Até hoje toca. Pô, o Eric Clapton é brabaço, né? É o Teus Underline 10. Na Starnig, aqui é a DMEAD. Tem um nivelamento na entrada. Depois tem outro em algum outro momento. Não, só tem um nivelamento na entrada, 30 minutos. Depois tem prova de módulo. Quem quer fazer? A gente não obriga. Quando você entra lá, vai estar assim, marcar prova. Lá na área de... Na sua área de aluno, né? Então, toda vez que você quiser mudar de módulo e ser avaliado, você marca lá que a gente vai atender você no horário que você determinou. Qual a vantagem disso? Poxa, cara, você sabe se foi bem ou não foi bem. A ideia da prova é essa, cara. É te avaliar pra que você tenha o feedback. Não é te punir, te reprovar, entendeu? Everton Nogueira, da Silva. DJ é músico? Rapaz, eu respondi essa pergunta lá no Rios, cara, tem mais de 250 comentários. Eu falei assim, eu comecei assim, DJ é músico? Eu falei, não. Por quê? O que eu respondi mesmo? Eu falei, ó, eu sou guitarrista. Será que eu sou músico, eu sou DJ? Só porque o cara é DJ e é músico? Eu falei, mas o cara pode ser DJ e pode ser músico. Então, assim, existem algumas ramificações de DJ. Eu não tô muito por dentro do cenário, tá, galera? Mas aquele cara que é o DJ basicão da minha época, que vai pra festa e troca as músicas, pô, esse cara não é músico, tá ali discotecário. Agora, se o cara é DJ no sentido de, em um outro sentido que eu não tô muito por dentro, ele pega as músicas, faz um trabalho de produção, mexe com samples, com os loops, junta, mexe com textura, aí já começa, né, a gente talvez aceitar que o cara seja músico. Também tô nem ligando também, né, pode ser músico também, não tô, ah, meu Deus do céu, não pode considerar DJ músico, o cara toca música fácil, não é músico, eu não tenho esses problemas não, gente, eu quero saber da minha vida só. E de quem quer andar comigo, tá bom? DJMS 015, quais seriam as primeiras escalas essenciais para aprender, tipo penta, etc? Penta, cara, é a primeira escala que eu ensino, porque com a penta você faz música, e faz sem medo, porque ela não tem aquela nota que incomoda, não tem segunda, não tem sexta, por exemplo, na penta menor, né, você usa penta maior, ela é tônica, segunda, terça, na quinta, e sexta, né, um, dois, três, cinco e seis, um, dois, três, cinco e seis, cinco notas, quando ela é menor, ela é tônica, terça menor, quarta, quinta e sétima menor, então quando você toca a penta maior sobre o acorde maior, tá bonito, a sexta, inclusive, ela é bem alegre, muito, né, e até a penta menor, as cinco notas, elas são menos exibidas, vamos dizer assim, na maior, você sente que eles são mais montados, é, tipo um som pop black dos anos setenta ali, né, a penta maior tem muita sonoridade, Los Angeles, mortal, enquanto a penta menor tem a sonoridade triste, blues, tá, depois da penta, a escala maior, cara, escala maior, domina a escala maior, e domina os modos, só com isso aí, meu amigo, você já domina o universo, depois disso, porque ela só, dentro da escala maior e os modos, respectivos modos, você tem tríades, você tem tetras, você tem sobreposição, então tem muita coisa, para você lidar ainda, dentro desse métier, tá bom, as outras escala menor melódica, menor harmônica, até maior harmônica, lá na Starling, guitarra três, guitarra quatro, a gente deixa lá na frente, porque é cerejão do bolo, eu adoro a menor melódica, rafaguitar33, indica alguns álbuns de fusion, para ouvirmos, poxa, eu posso indicar mais, tem até uma postagem minha, no Instagram, olha, eu vou dizer, ao invés de falar o nome do álbum, eu vou falar nos artistas, Tribal Tech, cara, usa Tribal Tech, usa Scott Anderson, principalmente, nos últimos três álbuns dele, muito fusion, mas quem, cara, tem o Alan Rosworth, também, que é uma linguagem de fusion, muito peculiar, Viral Tech Tones, também, é uma banda de fusion, muito legal, aí tem o Govan, é, tem muitos caras, eu gosto muito do Mike Stern, que é um fusion, mais jazz, porque tem, é aquilo, fusion, o que é fusion é a mesma coisa, é pra caramba, né, são fusões, eu gosto muito do Mike Stern, porque ele é um cara do jazz, com drive ligado, né, diferentemente do Guthrie Govan, que é um cara do rock, que incorpora uma linguagem, mais sofisticada do jazz, mas ele não é um cara do jazz, eu gosto do cara que vem do jazz, que ele tem, essa sofisticação harmônica, né, mas os dois caminhos são bacanas, é, Oi Underline Mateus 21, é viável tirar um dia de descanso, na semana, nos estudos diários de prática, e estudo da música, cara, não precisa tirar, tá, quanto mais se você pratica pouco, então, se você puder estudar todo dia, estude, quem estuda menos de duas horas por dia, cara, tenta estudar todos os dias, pra quem estuda mais, cara, é legal tirar um diazinho de descanso, tá bom, até que a gente descansou, né, sétimo dia, mais uma do DJMS 015, tô precisando saber quais escalas posso usar em acorde sus 4, ou acorde sus 4, cara, você usa a escala mixolídia, tá, é a mesma escala que você usa pra um acorde 5, então, 5-7 sus 4, ou 5-7, a mesma escala, qual é a diferença? Um acorde sus 4, você tem tônica quarta, quinta e sete ao menor, num acorde dominante, você tem tônica terça, quinta e sete ao menor, ou seja, no sus 4, a terça não é uma nota do acorde, então ela funciona como uma nota de passagem, né, a nota que você quer estacionar, diferentemente no dominante, que a terça é uma nota do acorde, e a quarta é uma nota de passagem, tá bom? Então é só essa diferente, cara, mas é a mesma escala. Galera, curtiram? Qual foi a pergunta que você gostou mais aí? Fala pra mim, tem alguma pergunta pra mim? Manda aqui que eu respondo, tá bom? Galera, antes de sair fora, Starling Academy of Music, vem estudar com a gente, cara, ter todo o nosso acompanhamento material, ponta a ponta, tudo que eu estudei lá na Berkeley, eu disponibilizo pra vocês aqui, mastigado passo a passo. Deus abençoe, grande abraço.